Falando agora do caso das joias presidenciais, a Polícia Federal voltou atrás e decidiu conceder ao ex-presidente Jair Bolsonaro acesso à investigação sobre as joias importadas ilegalmente para o Brasil Bolsonaro havia pedido para ter acesso ao inquérito na segunda-feira, mas teve o pedido negado pela corporação, com o argumento de que ainda não era formalmente investigado Na quinta-feira, ele fez de novo o pedido. Na petição, os advogados de Bolsonaro argumentaram que o ex-presidente já era tratado como investigado em reportagens Sempre é bom relembrar que, em outubro de 2021, uma comitiva do governo comandada pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, retornou ao Brasil de uma viagem oficial à Arábia Saudita com joias na bagagem que faziam parte de um outro conjunto de itens, diferente do que foi adicionado ao acervo pessoal de Bolsonaro As peças, segundo Albuquerque, foram presentes do governo saudita para a então primeira-dama, Michele Bolsonaro Somadas, elas chegam ao valor de 16 milhões e meio de reais As joias estavam na mochila de um assessor do então ministro No aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, o assessor tentou passar pela alfândega na fila da Receita Federal do Nada a Declarar Pela lei, porém, ele deveria declarar os acessórios e pagar uma taxa de 50% sobre o valor das joias Algo é 18 milhões e 250 mil reais Como não houve pagamento, a Receita reteve o material